Depois desse drink, tu não vai querer provar outra bebida. Chama no drink! Sou o Bartendevick e vou te ensinar a fazer uma caipirinha embrasada, que é a cara do verão. Prepara o print para os ingredientes que tu vai precisar. Tá tudo pronto? Simbora colocar a mão na massa. Enquanto isso, acesse o app Sua Música e baixe a playlist Verão Embrasado. Lá você vai encontrar todos os hits do verão. Curtiu essa caipirinha embrasada? Agora compartilha com os amigos e aproveita o verão. Tchau!